Eu agradeço a Paraitinga, Tatuí, Ipirapora Quem sempre nos inspirou, de vocês eu lembro agora Agradeço a Paraitinga, Tatuí, Ipirapora Quem sempre nos inspirou, de vocês eu lembro agora Agradeço a Paraitinga, Tatuí, Ipirapora Eu agradeço a Paraitinga, Tatuí, Ipirapora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL